Mais crocante, nutritiva e apetitosa. A alimentação para os animais de companhia está cada vez mais completa e sofisticada. A inovação, sem a utilização de transgénicos, sai todos os dias de uma empresa sediada em Ferreira do Zezer. Primeiro a experimentação. É em clima de laboratório que se testa a introdução da gordura e da carne fresca na ração para os animais de companhia. Esta é uma inovação no segmento da pet food em Portugal. É que o animal bem alimentado é um animal satisfeito. Ao termos o ovo fresco, temos um produto de grande valor biológico. É uma das melhores proteínas que temos para a alimentação. E ao utilizá-la de uma forma fresca, não tem nenhum processamento. Estamos a respeitar a matéria-prima, estamos a manter toda a sua qualidade e transferi-la para a alimentação dos nossos animais. Juntando-lhe a carne fresca. A carne fresca é o exemplo também disso. Isto é, não utilizamos farinhas de carne, utilizamos um produto fresco, uma matéria-prima de maior valor nutritivo. Vai ser mais palatável para o nosso animal. As pessoas preocupam-se cada vez mais em dar alimentos seguros, em dar alimentos bons, em não dar restos, em não dar subprodutos. Portanto, há esta preocupação do mercado, que paga para ter esse produto. Esta fábrica, felizmente, permite fazer os produtos mais difíceis que possam haver a nível mundial. E é por aí que a gente está a evoluir para nos diferenciarmos da concorrência, visto que os produtos não existem em Portugal, fabricados por empresas portuguesas. É nesta espécie de biscoito altamente nutritivo que tudo se encaixa na dieta de um cão ou de um gato. Mas para que tal aconteça, cabe à tecnologia produzir o produto. E se há segredos no preparado, eles acontecem nesta parafernália de maquinaria, neste complexo em Ferreira do Zezer. Rações premium e super premium precisam de grandes quantidades de gordura. Essa gordura não poderia ficar à volta do croquete. Vamos migrá-la para o seu interior com o aparelho do vacuumcoater. Isto permite-nos ter a gordura no interior, protege a gordura, o croquete fica leve, seco, crocante. Do agrado dos animais. A Recobriu vai levar um hidrolisado de frango, que é um palatante, hidrolisado de frango, para ficar com mais sabor. Carne fresca e para breve a introdução do ovo. Também fresco, sem qualquer manipulação. Uma autêntica e completa dieta mediterrânica para animais. A qualidade da alimentação, para os amigos de quatro patas, é comprovada em Portugal e no resto do mundo. Neste momento as nossas produções já vão para 14 países, bastante longe daqui, como Geórgia, Lotónia, Grécia, Angola, Moçambique, Congo, Espanha, França, uma série de países, Malásia e Israel, uma série de países bastante longínquos, onde o produto está a ser muito bem aceito e onde está a haver repetição de vendas, o que significa que o produto está a ter a aceitabilidade que a gente esperava e que sabíamos, porque já em Portugal tínhamos tido esta receptividade dos nossos produtos. Em formato diferente e servido em tigelas apropriadas, mas uma coisa parece coincidir. A alimentação dos animais de companhia assemelha-se cada vez mais ao tipo de alimentação humana, ou não fossem os cães e os gatos os melhores amigos do homem. Certamente que sim.